Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana, tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. A edição de hoje é especial. Vamos mostrar os momentos que marcaram o ano de 2011 na Justiça do Trabalho. Então não saia daí, porque o TV TST está só começando. A gente começa com a posse da nova administração do TST, que aconteceu em março. A cerimônia que deu posse à nova direção do Tribunal Superior do Trabalho foi marcada pela presença de diversas autoridades, ministros de Estado e dos Tribunais Superiores, parlamentares, além de servidores do TST, vieram prestigiar os três ministros que vão ficar à frente da Justiça do Trabalho até 2013. O ministro João Orestes Dallazen assumiu a presidência do Tribunal depois de 30 anos na Justiça do Trabalho. Uma das metas do novo presidente é dar mais celeridade à Justiça Trabalhista. Plantar o processo eletrônico em âmbito nacional, para dar maior rapidez, maior eficiência à Justiça do Trabalho. A ministra Maria Cristina Peduzzi tomou posse como vice-presidente. Ela é a primeira mulher a assumir o cargo. Sou servidora e tudo farei para também, na vice-presidência, servir o tribunal, servir a Justiça do Trabalho, servir o jurisdicionado e a sociedade. Já o ministro Barros Levenhagen tomou posse como Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, defendendo o aprimoramento constante para bem servir a sociedade. Dizem que é um cargo espinhoso. Eu digo que é um cargo desafiador. E creio estar preparado para o desafio. A nova gestão terá como meta implementar uma administração compartilhada. Em discurso, o novo presidente defendeu mudanças na legislação trabalhista e sindical. Entre os convidados, o que se viu foi otimismo frente à nova administração. Tenho absoluta convicção de que a Justiça do Trabalho acaba ganhando muito pela ponderação, pelo equilíbrio e pelo senso de justiça. Eu espero que ele tenha uma excelente administração em companhia do vice-presidente e do Corregedor. Uma gestão voltada ao aprimoramento do judiciário trabalhista. Outro momento importante foi a posse da ministra Delaide Miranda, a sexta mulher a integrar a corte do Tribunal Superior do Trabalho. Foi sob aplausos que a mais nova ministra do TST foi recebida pelos colegas da corte. Delaide Alves Miranda Arantes tomou posse no cargo de ministra do TST em solenidade prestigiada por autoridades representantes dos três poderes. Ao som do hino nacional, um telão projetava imagens de Goiás, terra natal da nova ministra. O presidente da corte, ministro João Orestes Dallazen, deu as boas-vindas à nova ministra que foi agraciada com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho no grau Gran Cruz. Perante amigos, familiares e entidades de classe, a ministra Delaide Arantes declarou o compromisso de servir à Justiça do Trabalho. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Em 2011, a Justiça do Trabalho completou 70 anos e nós produzimos um vídeo especial com um dos pais da CLT, o ex-ministro Arnaldo Susequindi. Ele conta momentos que marcaram essa trajetória. Não seria possível, durante muito tempo, o Brasil vivesse sem uma Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho cumpre esse papel de uma Justiça social e cidadã. É a Justiça mais rápida que nós temos. A Criação da CLT realmente foi algo importante e ficou em mim. Relação do Trabalho significa que não é preciso o empregado trabalhar com aquela subordinação ao empregador. A subordinação jurídica que caracteriza o contrato de trabalho. Um homem, uma vida, uma história que se confunde com a da Justiça do Trabalho. Assim é a trajetória de Arnaldo Susequindi. Foi ministro do Trabalho no governo Castelo Branco, ministro e vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, representante do Brasil no Conselho da Organização Internacional do Trabalho. E ainda jovem, fez parte da equipe que elaborou a CLT. A idade tem 24 anos. É. Mas as minhas informações, as pessoas são muito boas. Você pode ser uma criança, não é uma criança sabida. 93 anos. Susequindi é testemunha dos principais fatos relacionados à consolidação dos direitos trabalhistas no Brasil. As primeiras normas de proteção ao trabalhador brasileiro surgiram a partir da última década do século XIX. Mas foi na Revolução de 1930, com a subida ao poder de Getúlio Vargas, que a Justiça do Trabalho realmente despontou. Em 26 de novembro daquele ano, foi criado o Ministério do Trabalho. No governo Vargas, foram instituídas as comissões mistas de conciliação para os conflitos coletivos e as juntas de conciliação e julgamento para os conflitos individuais. Em 1932, surgiram as juntas de conciliação e julgamento. Se disciplinavam os direitos do trabalhador de então, que eram poucos, mas existiam. O passo decisivo para a criação da Justiça do Trabalho no Brasil veio com a Constituição de 1934. O governo adota medidas para proteger os empregados, institui direitos como o registro profissional em carteira, a jornada semanal de 48 horas e as férias remuneradas. Mas a instalação oficial da Justiça do Trabalho só acontece em maio de 1941. Na ocasião, Getúlio Vargas, em ato público, destacou em discurso inflamado. Mais legítimos do povo! Daí a importância de 41. Vargas, Getúlio Vargas, cria a Justiça do Trabalho com autonomia. Dois anos depois, em 1943, o Brasil passa a contar com normas claras e reguladoras sobre as relações individuais e coletivas de trabalho. Três letras fortes. CLT. Determinam novos rumos a patrões e empregados. Começam logo definindo quem é empregado e quem é empregador. Susequinde, que foi um dos integrantes da comissão criada para elaborar a CLT, diz que o nascimento das leis do trabalho não sofreu com o regime da época. A CLT é de 43. Era a época, realmente, de ditadura. Mas não houve interferência. Ele destaca que o processo foi democrático. Nosso projeto, como anteprojeto, foi publicado no Diário Oficial para receber as sugestões. Democrático, sim. Porque você abriu para o povo falar. E o povo falou. 68 anos depois, um dos pais da CLT diz que a lei precisa ser revista. Eu faria uma revisão? Faria. Os tempos mudaram. A Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário a partir da Constituição Federal de 1946. A Justiça do Trabalho foi fundamental para a vida do brasileiro. E uma coisa é você ter o direito. Outra coisa é você poder exercitar o direito. Em maio, o Tribunal Superior do Trabalho aprovou uma série de mudanças na jurisprudência trabalhista. As alterações são resultado dos debates realizados entre os ministros da Corte. E é bom relembrar as alterações na lei. Foram mais de 20 alterações na jurisprudência da Justiça do Trabalho. As novas regras mudam os rumos das decisões da Corte, acompanhando, antes de tudo, a evolução da sociedade e da relação entre patrões e empregados. Com a reforma de súmulas e orientações jurisprudenciais, alguns temas passaram a ter um posicionamento definitivo. O que se quis foi uma revisão, uma atualização e um aprimoramento da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Com a aprovação das propostas, trabalhadores ganharam novos direitos. Quem depende de transporte público para ir até o trabalho, agora não tem mais que provar que precisa do benefício. O patrão que não pagar vai ter que se justificar na Justiça. Mudança também para o operador de telemarketing, que agora passa a ter jornada de trabalho de seis horas. Novos benefícios também para quem trabalha com atividades perigosas. Agora, o adicional de periculosidade é pago de forma integral, independente do tempo de exposição ao perigo. E quando o funcionário gastar mais que dez minutos para ir da portaria da empresa ao local de trabalho, tem direito à remuneração. Assim como os trabalhadores, os empregados também vão sofrer mudanças nos direitos e deveres que tem. O dono da obra não tem que responder pelas dívidas trabalhistas do empreiteiro se não estiver previsto no contrato. E o patrão não precisa mais pagar a hora de sobreaviso para o funcionário que usa celular ou pager funcional. Ele não está com a liberdade comprometida e, portanto, ele não faz jus a nenhum sobressalário por esse tempo em que supostamente estaria à disposição. Não é a hora de sobreaviso tecnicamente, portanto, não é uma hora remunerada. Os ministros também aprovaram mudanças que afetam diretamente os sindicatos. Veja só, a estabilidade dos sete dirigentes sindicais foi estendida aos sete suplentes. O sindicato também passa a ter direito ao honorário advocatício sempre que representar os filiados. Os acordos e convenções coletivas mudaram e a validade passou de um para quatro anos. Mudança também para os órgãos públicos, que são responsáveis pelas dívidas trabalhistas de empresas terceirizadas, nos casos de omissão na fiscalização do contrato. A legislação trabalhista também passou a prever a realização de audiências públicas convocadas pelo TST para debater temas de interesse da população. As audiências públicas serão convocadas por iniciativa exclusivamente do presidente do tribunal, tendo presente a existência de um processo de grande repercussão e um tema que exija efetivamente elucidação por técnicos, por especialistas, que possam contribuir para aclarar o fenômeno e, assim, uma boa solução do ponto de vista jurídico. Certidão negativa de débito trabalhista. Esse documento vai dar o que falar a partir do ano que vem. É uma garantia e tanto para quem anda em dia com a Justiça do Trabalho. 4 de janeiro de 2012. Essa data vai marcar o início de uma nova fase na Justiça do Trabalho. A partir dela, todas as empresas que participarem de licitações terão que apresentar a certidão negativa de débitos trabalhistas. A lei 12.440 de 2011, que cria a certidão negativa de débitos trabalhistas, altera a consolidação das leis do trabalho e passa a exigir que empresários fiquem atentos a todas as custas envolvendo processos trabalhistas. Os débitos, eles não são só dos processos judiciais em si. Também vão ser cadastrados os débitos, eventualmente, de execução de acordos feitos perante comissão de conciliação prévia, perante sindicato ou perante o Ministério Público. Se, eventualmente, uma empresa firmou um acordo no Ministério Público e deixou de cumprir e o Ministério Público executar a multa prevista no acordo, também vai constar nos débitos trabalhistas e vai sair na certidão. A emissão da certidão é simples e rápida, o que prova que a exigência não vai tornar os processos de licitação mais burocráticos e demorados. Para facilitar o cadastro das empresas, o Tribunal Superior do Trabalho criou o Banco Nacional de Devedores para manter os cadastros alimentados por todos os 24 tribunais regionais do trabalho do país. A certidão negativa será expedida eletronicamente e gratuitamente em todos os sites da Justiça do Trabalho, ou seja, no site do Tribunal Superior do Trabalho, no site do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e no site dos 24 tribunais regionais do trabalho. Então, qualquer pessoa física ou jurídica poderá acessar esses sites, simplesmente indicando o CPF ou o CNPJ da pessoa física ou jurídica que pretende ser pesquisada e terá então acesso à certidão negativa, a certidão na verdade, que pode ser negativa ou positiva dependendo da situação daquela empresa perante a Justiça do Trabalho. Agora é lei. As empresas precisam comprovar que estão em dia com a Justiça do Trabalho. mais uma segurança para o trabalhador. Se antes os empresários tentavam estender o prazo de 48 horas para pagar uma condenação trabalhista, agora é preciso respeitar rigorosamente os prazos para não ficar com o nome sujo. A questão é só mesmo o cuidado que agora as empresas vão ter que ter. Elas sempre vão ter que ter uma administração do passivo trabalhista muito mais detalhada, muito mais cuidadosa, principalmente aquelas empresas que participam de licitação. As certidões terão prazo de validade de seis meses e a lei só exige que ela seja apresentada no momento da habilitação para licitação, mas nada impede que o órgão público contratante dos serviços terceirizados exija a renovação da certidão a cada seis meses. A certidão negativa de débitos trabalhistas também deve regularizar a situação de empresários que não cumpriram as obrigações estabelecidas por uma condenação na Justiça do Trabalho. Uma solução para trabalhadores que ainda esperam receber uma indenização. A exigência legal é para participar do processo licitatório, ou seja, para poder participar do certame no seu início. Não existe obrigação legal da exigência da certidão ao longo do contrato, caso a empresa seja vencedora da licitação. Seria uma boa prática que esses órgãos passem esporadicamente, de tempos em tempos, e eles mesmos emitirem essas certidões ou pedirem que as empresas terceirizadas apresentem essas certidões para demonstrar que elas estão cumprindo as suas obrigações. No próximo bloco, a gente continua relembrando momentos marcantes de 2011 na Justiça do Trabalho. Eu volto em um minuto. Até já! E pela primeira vez na história da Justiça do Trabalho, uma audiência pública para discutir os prós e os contras de uma prática cada dia mais comum, a terceirização dos serviços. Na primeira audiência pública da história do Tribunal Superior do Trabalho, especialistas de diversas áreas se reuniram para debater a terceirização de mão de obra, um dos temas mais polêmicos da Justiça Trabalhista. O que nós estamos vivenciando é uma discussão dialética sobre informações, aspectos técnicos e que contribuirá não só para os ministros do TST, mas, imagino, contribuirá para a discussão junto a toda a sociedade brasileira. A contratação de mão de obra terceirizada é tema de cerca de 5 mil processos no TST, mas ainda há uma série de aspectos não previstos em lei. E, evidentemente, a repercussão dessa audiência pública levará o Congresso Nacional a regulamentar, eu acredito, a terceirização, porque, de fato, eu acredito que o que nós precisamos é de uma regulamentação contemporânea desse fenômeno. Nós queremos uma lei geral de terceirização que imponha limites à terceirização, diga os casos em que ela é possível e em que ela não é possível e, particularmente, fixe a responsabilidade do tomador dos serviços por conta da terceirização. De um lado, quem é a favor? Do outro, quem é contra? E, durante a audiência, todos puderam expor os motivos em 15 minutos. Felizmente, esses processos modernos, onde se busca o lucro sem observar a dignidade da pessoa humana, do trabalhador, nenhum deles é benéfico. A terceirização, para mim, ela é válida em alguns casos que são raros, em que se demonstrem maior eficiência econômica produtiva. No primeiro dia, representantes de entidades de trabalhadores, de empresários, além de parlamentares e especialistas do direito do trabalho, apresentaram as consequências da terceirização no setor bancário. No segundo dia, sindicalistas de várias partes do país chegaram cedo ao TST. Contrários à terceirização, eles vieram participar do debate. Com relação ao fim da terceirização do nosso setor, o setor elétrico, que é o setor de energia no Brasil, onde o número de mortes é muito grande, pela precarização, pela falta de treinamento dos trabalhadores terceirizados, pela forma que é feita a terceirização hoje no Brasil. Se por um lado os trabalhadores do setor elétrico são contra, do outro, representantes das empresas afirmam que a contratação indireta pode sim trazer benefícios. O mundo inteiro hoje trabalha num conceito de cadeia de produção e o Brasil fica aqui combatendo a terceirização de uma maneira, às vezes até, impensada. Os tribunais, obviamente, fazem uma contribuição extremamente útil, mas nem sempre nós conseguimos aquilo que é muito importante em termos de produtividade, competitividade, desenvolvimento tecnológico também, que a terceirização traz tudo isso. O importante é que ela efetivamente seja trabalhada com seriedade pelas empresas de maneira geral. No último dia da audiência pública, além do setor elétrico, foi a vez também de trabalhadores e empregados dos setores de telecomunicações, indústria, serviços e tecnologia da informação discutirem as várias consequências da contratação de mão de obra terceirizada. O tema dividiu opiniões, mas para este especialista é preciso um meio termo. Precisamos dela. Se achamos que ela é interessante, ela tem que ser humanizada. E quem vai humanizar é o direito. E o direito vai humanizar garantindo a integridade dos trabalhadores. Hoje a terceirização gera polêmica e está presente em cerca de 5 mil processos da Justiça do Trabalho. Tudo o que foi discutido aqui nesses dois dias de audiência pública no TST vai agora servir de base para as próximas decisões do tribunal e vai ainda ser encaminhado para os parlamentares. Que tipo de terceirização nós queremos? Que limites nós queremos? Há posições polarizadas, eu diria, sobre essa matéria. Há os que defendem uma ampla liberação na terceirização, uma terceirização sem limites, atendendo exclusivamente aos interesses do capital. E há aqueles, como eu me situo, que defendem uma terceirização moderada, uma terceirização limitada a casos pontuais. Outro assunto que preocupa o TST é o acidente de trabalho. Uma campanha foi desenvolvida para chamar a atenção dos empregados e dos empregadores. Não tem outro caminho. Cada um precisa fazer a sua parte. Veja um dos filmes da campanha veiculada em rede nacional. Justiça do trabalho. 70 anos de justiça social. Sai uma mulher? Entra outra. A ministra do TST, Rosa Maria Weber, foi indicada para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A indicação da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Rosa Maria Weber, para assumir a vaga de ministro do STF, foi aprovada pelo Senado Federal. Na votação em plenário, o nome da ministra foi confirmado por 57 votos a favor. Foram 14 votos contrários e uma abstenção. O próximo passo agora é a nomeação pela presidente da República, Dilma Rousseff. Rosa Maria foi sabatinada na semana passada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, onde foi aprovada por 19 votos a três. Confirmada a nomeação, a ministra Rosa Maria Weber vai assumir a vaga aberta em agosto com a aposentadoria da ministra Ellen Grace no STF. Desde 2006, Rosa Maria é ministra do Tribunal Superior do Trabalho, onde integra a terceira turma, o órgão especial e a sessão 1 de dissídios individuais. Um verdadeiro mutirão foi o que aconteceu em novembro na Justiça do Trabalho. Juízes, servidores, ministros, durante cinco dias, eles uniram esforços para agilizar a solução de processos na fase de execução. O Endencre chegou cedo ao primeiro dia da semana de execução trabalhista. Ele estava ansioso para saber sobre a indenização que esperava há dois anos para receber. Eu tive um acidente na empresa, né, e aí eles foram me mandarem embora. Aí, por causa desse acidente, eu fui e corri atrás do meu direito. Para tentar diminuir problemas de milhões de pessoas, como o de o Endencre, é que a Justiça do Trabalho realizou do dia 28 de novembro a 2 de dezembro a semana de execução trabalhista. Durante cinco dias, todas as varas e tribunais regionais do trabalho do país deram andamento a processos parados na fase de execução. Depois de passar um período no que a gente chama de processo de conhecimento para buscar e garantir aquele direito, para obter a sentença do direito, terminando a fase toda processual, quando retorna, inicia uma nova fase da execução. com novos recursos que podem levar até o Tribunal Superior do Trabalho novamente. Então, essa morosidade acaba fazendo com que, muitas vezes, a empresa deixe de existir, ela não tem capacidade financeira para arcar com os custos, com o seu débito, e o trabalhador fica sem receber os seus direitos. O levantamento prévio aponta que mais de 564 milhões de reais em acordos foram homologados. Na fase de execução, foram arrecadados mais de 328 milhões de reais. Mais de 160 mil pessoas foram atendidas e realizadas 69 mil audiências. De acordo com o último balanço do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o leilão de bens das empresas em débito com funcionários arrecadou cerca de 328 milhões de reais em todo o país. Milhares desses credores trabalhistas serão beneficiados com o resultado desses leilões. Esse dinheiro, naturalmente, será transferido aos credores, ou seja, os credores trabalhistas em número expressivo serão pagos pela Justiça do Trabalho nos próximos dias em virtude desta província. Uma justiça rápida. Sabe o que pode garantir isso? A tecnologia é a chegada do processo judicial eletrônico, o PJE. A primeira vara já foi instalada em Santa Catarina. Rapidez e eficiência. Para ficar ainda mais ágil, a Justiça do Trabalho caminha passos precisos para acelerar os julgamentos das ações trabalhistas. Com a instalação na vara de navegantes em Santa Catarina do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, o PJE. A vara de navegantes era a vara criada recentemente por lei como vara única. Então, não é o caso de outros foros que temos mais de uma vara e daí teríamos a concomitância de processo físico e processo eletrônico. Então, aqui foi escolhido navegantes porque aqui nós podemos desenvolver o primeiro projeto piloto só no processo virtual. Esse sistema totalmente eletrônico vai garantir uma tramitação mais rápida dos processos além de permitir que magistrados, advogados e servidores acessem os autos do processo de qualquer lugar com acesso à internet. Basta, para isso, ter a certificação digital. Só a condição de um advogado poder estar em qualquer local e fazer a visualização do processo é muito importante. Desde março de 2011, cerca de 50 servidores do CSJT, TST e TRTs atuam no desenvolvimento das funções específicas do PJE para a Justiça do Trabalho. Coordenado pelo CNJ com parceria dos diversos tribunais brasileiros, Esse sistema chega para implantar um sistema único em todo o Poder Judiciário. A página do PJE na internet está disponível no portal do CSJT o www.csjt.jus.br O site é de livre acesso e tem atualização semanal. Entre os conteúdos oferecidos estão os principais marcos do projeto, as equipes de trabalho, cronograma da primeira fase, detalhes dos módulos desenvolvidos, além da documentação formal relativa ao sistema. Depois de navegantes, o sistema será instalado em Calcaia e a partir de fevereiro de 2012 em todos os estados brasileiros. Ao assumir a presidência do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro João Oresti Dallazen fez o compromisso de adotar o PJE como meta prioritária da gestão. A maior conquista do PJE é proporcionar acessibilidade 24 horas aos cidadãos brasileiros, empresários e trabalhadores e, particularmente, é a de possibilitar, por sua linguagem avançada, moderna, uma integração entre todos os segmentos do Poder Judiciário Nacional e, em particular, da Justiça do Trabalho. E para fechar o ano, o TST tem um novo site com ferramentas que vão facilitar, e muito, a vida do internauta. Veja o que mudou. O site do Tribunal Superior do Trabalho está de cara nova. Mas não é só o visual que mudou. As ferramentas estão mais eficientes também. Veja só. No cabeçalho, você encontra seis grupos de informações organizadas de acordo com as necessidades do internauta. Clicando no ícone Institucional, você sabe mais sobre o TST. Tem informações dos 27 ministros da Corte, a estrutura administrativa, atalho para as páginas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Enamate, além de chegar mais rápido aos 24 TRTs. Na parte dedicada às notícias, estão as últimas reportagens produzidas pela Coordenadoria de Imprensa, o acesso à TV TST, com as matérias sobre os julgamentos, o programa semanal veiculado na TV Justiça, os spots de rádio e as sessões ao vivo. Clicando em serviços, os advogados agora têm à sua disposição um portal para visualizar o conteúdo dos processos, as pautas publicadas. Ele pode até entrar com uma petição com apenas um clique e de qualquer lugar. Os endereços e telefones do TST também estão aqui. A parte da jurisprudência traz as súmulas do TST, orientações jurisprudenciais, precedentes normativos e decisões de destaque da Corte. Na legislação, você encontra o regimento interno do TST, do CSJT, tem acesso à biblioteca digital e à pesquisa LexML, uma ferramenta de busca que permite conhecer todas as informações sobre um assunto específico, como por exemplo, licença maternidade, acidente de trabalho, seguro desemprego e muitos outros. E clicando na ouvidoria, você tira dúvidas sobre a tramitação do seu processo na Justiça do Trabalho, faz reclamações e sugestões para melhorar a qualidade dos nossos serviços. E olha só, na parte direita do cabeçalho, você chega rapidinho às páginas do TST nas redes sociais, além das ferramentas que garantem acessibilidade ao internauta. E em todas as páginas, é possível fazer a consulta processual e ver como está a sua situação na Justiça do Trabalho. TST, o Tribunal da Justiça Social. E não perca no próximo bloco, uma entrevista especial com o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, em um minuto. Até já! 2011 foi um ano agitado para a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Dos 24 tribunais regionais, 12, ou seja, metade, passou por correções. E para explicar o que isso significa, eu converso agora com o Corregedor-Geral do TST, ministro Barros Levenhag. Olá, ministro. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Ministro, o que é correção e o que significa aí ter passado, metade dos TRTs, ter passado por esse processo? Giovana, é sempre um prazer estar aqui na TV Justiça, especialmente ser entrevistado por você. Realmente, 2011 foi para a Corregedoria um ano de intensa atividade. Não só na correição propriamente dita, mas também nas atribuições afetas ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, para julgamento de correções parciais, pedidos de providências e, sobretudo, o controle e monitoramento do Bassenju. Mas, em especial, sobre as correições já realizadas ao longo de 2011, 12 trabalhos correcionais em 12 tribunais regionais de trabalho, essas correições foram integralmente satisfatórias. De um modo geral, os tribunais correcionados se mostraram à altura dos prazos regimentais, sem excedimento de prazo, um ou outro com algum problema pontual, que serviu de recomendação para a correção desse problema pontual. A correção ordinária, ela se faz para verificar a atuação administrativa do tribunal. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, tanto quanto os demais corregidores da Justiça comum, o Corregedor-Geral da Justiça Federal, não tem atribuição jurisdicional. A atribuição é meramente administrativa. Ou seja, o Corregedor comparece aos tribunais para verificar a correção dos serviços judiciários, se os desembargadores dos tribunais regionais estão cumprindo os prazos regimentais ou legais de relatoria dos processos, se o tempo de inclusão em pauta de processo é satisfatório ou se está um tempo demasiadamente longo. Enfim, ele faz um levantamento administrativo da atuação do tribunal. E não interfere naturalmente nem na administração do tribunal, nem na atuação dos juízes de primeiro grau. A atuação do presidente do tribunal está alheia à intervenção do Corregedor-Geral, salvo em relação a atos administrativos que ele tenha baixado, em que o Corregedor faz a fiscalização referente ao controle de legalidade do ato administrativo. Em relação aos juízes de primeiro grau, a atuação do Corregedor-Geral se faz por meio do Corregedor-Regional. Cobre-se do Corregedor-Regional determinadas atitudes em relação aos juízes de primeiro grau, porque a fiscalização desses juízes está afeta primariamente aos Corregedores-Regionais. Até porque seria temerário que o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, cuja atribuição, aliás, por lei, se refere à correção de tribunais, pudesse ir além e fazer correções nas varas do trabalho. Seria humanamente impossível chegar-se à conclusão sobre a correção de todas as varas do trabalho do país. Até mesmo pelo volume, não é, ministro? Pelo volume. E a lei já estabelece que cada tribunal deva ter um Corregedor-Regional para o controle da atuação dos juízes de primeiro grau. E o Corregedor-Geral atua em relação à atuação do Corregedor-Regional. E como tenho feito em todas as correições, insistentemente, tem determinado ao Corregedor-Regional para que recomende, enfaticamente, aos juízes de primeiro grau que na execução, por exemplo, promovam o desarquivamento de execuções que estejam arquivadas provisoriamente. Agora, ministro, antes de o senhor entrar nessa questão da execução, que a gente vai falar daqui um pouquinho, 12 correições, ou seja, 12 TRTs passaram por correições. O senhor acha esse número muito alto? Assim, vamos dizer, o senhor pode dar um exemplo de quais foram as infrações mais cometidas? Se a gente pode chamar de infrações? Não, o número é razoável, porque ao assumir a Corregedoria-Geral, eu o fiz há dois dias da posse. E não tivemos chance de observar o período de transição estabelecido pelo CNJ de 60 dias. E eu tive, então, que reequipar a Corregedoria, porque o meu antecessor levara consigo todo o seu pessoal. Então, ao formar a equipe, instruí-la sobre a realização de uma correção ordinária, só iniciamos propriamente os trabalhos correcionais em abril. E não se revelou demasiadamente difícil, porque a equipe absorveu bem o que era esperado dela, é uma equipe que coleta dados, e depois esses dados coletados são submetidos à minha avaliação. Eu, então, é que avalie se o tribunal está bem ou não, se merece alguma recomendação ou não, se também é merecedor de elogios ou não. E instituir um critério em que estabeleço recomendações à presidência, recomendações à Corregedoria, recomendações aos integrantes do tribunal, práticas auspiciosas, ou seja, práticas institucionais auspiciosas, que o tribunal eventualmente vem desenvolvendo, e ao final faço uma avaliação global do tribunal. Então, o trabalho do Corregedor, quando em correção, ela é muito difícil, porque eu tenho que redigir a ata no local. Depois que a equipe me traz esses dados brutos, eu tenho que fazer a avaliação qualitativa desses dados e lançar a percepção sobre o bom ou mau desempenho do tribunal. Desses 12 tribunais, 10 deles estão bem satisfatórios. São tribunais relativamente pequenos, em que o volume processual não é tão expressivo, e os desembargadores têm dado conta dos processos. Aliás, desses 10, eles têm julgado mais processos do que recebem. Em dois apenas é que tivemos um incidentezinho, mas foi resolvido, e a presidência dos dois tribunais prontamente, nem prontamente, foi preciso uma certa insistência, mas afinal entenderam que deveriam ser adotar a recomendação. Porque nós usamos o termo recomendação, mas isso é um eufemismo para a determinação do Corregedor-Geral. Porque o Corregedor-Geral está investido do poder dever de determinar a correção de falhas procedimentais detectadas no tribunal, sob pena de ele, Corregedor-Geral, se se omitir, cometer o crime de prevaricação. Então, muitos colegas, às vezes, não entendem que determinada recomendação que nós tradicionalmente usamos é uma determinação, da qual não pode se furtar o Corregedor-Geral. E existe alguma resistência, ministro, às vezes, assim, cumprir essa recomendação que você está dizendo? Em dois tribunais, em duas recomendações, eu tive uma certa resistência, e foi preciso, num deles, que eu tomasse uma atitude mais séria, mais firme. Exatamente nesse sentido de mostrar que a recomendação era um eufemismo. Na realidade, a recomendação é uma determinação subtraída da quiescência dos integrantes do tribunal e que aguardava o imediato cumprimento da determinação sob pena de implicações até disciplinares ou mesmo criminais. Interessante o senhor falar isso. Se uma recomendação não é cumprida, como o senhor pode agir? Processo administrativo disciplinar. Abre-se uma sindicância, pede-se explicação ao presidente do tribunal, se em relação à presidência que foi dirigida a recomendação, para que dê os motivos do não atendimento. Se os motivos forem considerados satisfatórios, se releva. Se não forem considerados satisfatórios, se determina o imediato cumprimento. Se ainda assim há resistência, o corredor-geral está habilitado ele próprio a anular aquele ato que ele determinou que devesse ser anulado e que não o fora pelo colegiado. Então, ele determina, ele anula o ato e, independentemente da anulação, ele alerta ao tribunal de origem de que qualquer prática contrária à decisão ou atos que visem tangenciar a decisão implicarão a abertura de processo administrativo disciplinar sem prejuízo de responsabilidade criminal. Em último caso, ministro, o que pode acontecer? Em último caso, se for tribunal, se for desembargador, em que a pena prevista na Lomã é a aposentadoria compulsória, se a falta for grave, invariavelmente a recusa ao cumprimento de uma determinação do corredor-geral é grave. Então, hábito-se o processo administrativo disciplinar em que a conclusão é a aposentadoria compulsória, sem prejuízo das implicações na área criminal, porque aí pode-se discutir dois tipos, dois ilícitos penais. A desobediência, porque hoje a jurisprudência já evoluiu, que até então o artigo 359, que trata do crime de desobediência, dizia que só ocorreria entre determinação da autoridade e o particular. Mas hoje já evoluiu para admitir o crime de desobediência praticado por servidor subalterno a determinada autoridade. E o outro é o crime de responsabilidade, é o crime de improbidade administrativa, pelo fato de não ter atendido a recomendação. Quer dizer que é um cargo muito... Muito chato. Disseram-me ao tomar posse que eu estava assumindo um cargo espinhoso. Na ocasião, retruquei a quem fez essa observação, que eu estava assumindo um cargo desafiador. Como tenho 32 anos de magistratura, estou acostumado a desafios e desafios, e esse seria mais um desafio para mim, dentre os muitos que vivi ao longo da carreira da magistratura. Mas devo ressaltar que nesses 12 tribunais, objeto dessas correições ao longo de 2011, foi recebido com extrema fidalguia, extrema afabilidade, ampla abertura do tribunal para um levantamento completo e excelente relacionamento pessoal. O que facilita bastante, não é, ministro? A atuação da corrigedoria. Porque eu não imprimo a corrigedoria, aquele sentido policialesco do corrigedor duro, do corrigedor implacável. Eu procuro mostrar que ali há algum equívoco e somar para que se consiga corrigir. O senhor chega mais para ajudar, né, ministro? A atuação aqui para ajudar. Mas esse tipo de comportamento não pode ser compreendido como leniência. No momento em que se depara com um desvio funcional grave, aí não há leniência, aí se adotam mesmo medidas drásticas. Vinícius, por falar em desvio funcional grave, essa última informação que teve do desvio de recursos por uma servidora do TRT-10, aqui de Brasília, como é que a corrigedoria recebe essa informação? Foram quase 7 milhões de reais desviados. Como isso chegou para o senhor? Foi uma surpresa. Eu recebi o telefonema do presidente do Tribunal Regional Trabalho da 10ª Região, que me pôs a par dessa situação. E me pediu uma audiência para trocarmos ideias. E na segunda-feira passada, ele esteve no meu gabinete, por volta das 10 da manhã, com todo o processo de apuração do que ocorrera, e eu entendi que devêssemos emitir uma nota pública, nota de esclarecimento à opinião pública, para tornar transparente o trabalho já iniciado. E a atuação do Tribunal Regional Trabalho da 10ª Região foi imediata. Afastou-se essa servidora, que não era servidora do quadro, e sim servidora cedida da Prefeitura de Lusiânia. E já se determinou a retenção de 3 milhões de reais, o bloqueio de todos os bens e a indisponibilidade de todos os bens dos envolvidos também, além da própria servidora. E ao mesmo tempo em que fizemos a nota pública, dando a conhecer à sociedade a adoção dessas medidas, também se fez um apelo para que a Polícia Federal e a AGU atuassem com a máxima rapidez para a completa elucidação, e uma expressão que eu usei e fiz questão de usar, para uma paradigmática punição a funcionária envolvida e aos demais envolvidos. Agora, isso já havia acontecido na Justiça do Trabalho, ministro? O que me surpreendeu é que não. Ao longo desses 32 anos de magistratura, nunca tinha me deparado com um caso de desvio de dinheiro no âmbito do Judiciário do Trabalho. Porque ela só teve acesso a esse, vamos dizer assim, que ela conseguiu desviar esse dinheiro, porque ela teve acesso a um sistema que bloqueia bens, não é isso? Ela não se sabe porquê, e eu sugeri ao presidente do tribunal, e ele a acolheu, fazia-se um levantamento completo, desde quando essa servidora fora lotada na segunda vara do trabalho do tribunal do trabalho da décima região, que me parece que foi em 2002, até o momento em que se descobriu a fraude. Para se fazer um levantamento de como ela chegou a essa situação de monopólio na liberação dos depósitos judiciais. Porque a liberação de depósitos judiciais e movimentação financeira é feita pelo magistrado. É ele quem assida o alvará. Então, é preciso esclarecer como essa servidora conseguiu esse privilégio de ela própria tomar essa iniciativa e assinava os alvarás com assinatura digital do magistrado. Ou seja, delegou-se a ela algo que seria indelegável. Então, foi sugerido que se ampliasse essa investigação para se saber como essa servidora chegou a alcançar esse patamar de autonomia numa área tão sensível quanto a liberação de recursos financeiros. Quer dizer, alguns fatos ainda devem vir à tona aí, não é, ministro? O senhor vai estar acompanhando isso de perto, esse caso? De perto. Nessa nota que divulgamos, o presidente do Tribunal Regional se comprometeu de me informar sobre todos os fatos que forem sendo apurados ao longo dessa investigação que está em curso. Agora, depois de uma ocorrência grave como essa, ministro, isso fica como exemplo até para os outros tribunais, de repente, verificarem, checarem, se isso pode estar acontecendo, de repente, sem o conhecimento? Já vou expedir um ato para todos os tribunais regionais, determinando, já nem usarei a expressão recomendando, para que os juízes se abstenham de delegar essa atribuição, que o façam pessoalmente, permitindo, no máximo, a colaboração de uma servidora qualificada do quadro do Tribunal Regional, para deixar bem assentado que a responsabilidade é do magistrado. e não da servidora. É o magistrado quem tem que tomar a condução desse processo de liberação. O ato está sendo providenciado, devo sair dessa entrevista e redigir o ato, já para divulgação para todos os tribunais regionais de trabalho, para prevenção, e que não ocorra, se Deus quiser, algo parecido em outro tribunal do trabalho. Agora, ministro, como esse é o nosso último programa inédito de 2011, eu queria que o senhor comentasse um pouco, qual que é a projeção da corrigedoria para 2012? O que o senhor pretende? Quais os projetos? Um dos projetos do qual eu me orgulho muito é o E-Gestão. O E-Gestão é uma ferramenta tecnológica que facilita a captação de dados para viabilizar uma correção mais rápida e confiável. Então, estamos, quando assumi a corrigedoria geral, esse sistema E-Gestão, ele estava praticamente paralisado. Entendi que era uma ferramenta de extrema utilidade e constituí um comitê gestor nacional para que fosse desenvolvido em etapas. A primeira, de segundo grau, para contemplar exatamente a corrigedoria geral, e a segunda, de primeiro grau. A primeira etapa, de segundo grau, está quase concluída. Dos 24 tribunais, 22 já integraram todos os dados. Dois ainda faltam, um dos quais é justificável, que é o de São Paulo, porque o movimento processual é enorme. Mas eu creio que logo, logo ele também completa. E, surpreendentemente, o tribunal da segunda região, ou de São Paulo, em relação ao primeiro grau, ele está bastante adiantado, com quase 100% das informações. Esse sistema vai permitir ao corrigedor regional ter acesso imediato aos dados das varas do trabalho, para saber, eventualmente, o atraso de um ou outro processo e tomar iniciativa imediata, tanto quanto ao corrigedor geral ter acesso ao próprio tribunal, sobre o desenvolvimento do trabalho dos desembargadores, e, concomitantemente, do primeiro grau, para saber se o corrigedor regional está tomando as providências que deva tomar em relação a este ou aquele juiz que estaria, como nós chamamos, em mora processual. Ah, ferramenta e tanto, então, né, ministro? E tanto, e tanto. E eu imagino, já fiz uma correção piloto, e foi um sucesso. Os dados foram borbulhando do sistema, e o tempo que eu levava, normalmente, de uma semana, a equipe colhendo os dados, e para eu redigir a ata, que normalmente eu fazia na quinta-feira para leitura na sexta, já na quarta-feira eu já estava em condições de preparar a ata, fazer a avaliação, e na quinta-feira, pela manhã, com a ata toda pronta, e a quinta-tarde apenas uma correção de eventuais erros de português, etc., e na sexta, a leitura. Transcorreu absolutamente bem, trabalho excepcional, o tribunal da 24ª região implantou todos os itens do segundo grau de jurisdição, e foi uma experiência extremamente exitosa, e quem vai se beneficiar desse sistema será o meu sucessor, porque esse sistema, ele vai coletar dados pretérgicos que serão utilizados para 2013, quando eu deixarei a corrigedoria, em 2 de março de 2013. Ou seja, é o que todo mundo quer, né, ministro? A agilidade, o que o senhor vai deixar para o próximo. Ministro, muito obrigada pela entrevista do senhor aqui, a participação do TV TST, e boa sorte nos projetos para 2012. Muito obrigado, agradeço sempre a oportunidade de vir aqui, a sua extrema gentileza e a fabilidade, a TV Justiça e a todos os colaboradores, e desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo aí cheio de alegria e paz. Muito obrigada. De onde vieram e por onde passaram até chegarem ao TST? Hora de conferir a biografia dos ministros da corte. Por ordem de antiguidade, conheça agora a trajetória do ministro Pedro Paulo Manos. O ministro Pedro Paulo Teixeira Manos nasceu em São Paulo, em 12 de março de 1951. É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Especializou-se em Direito do Trabalho e em Direito Civil na Itália. É também mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e doutor em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Como servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, foi chefe de gabinete da presidência, oficial de justiça avaliador e assessor de juiz. Integrou a Comissão Nacional de Direito e Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego e em 1980 foi nomeado juiz do trabalho substituto do TRT da 2ª Região e posteriormente promovido a juiz-presidente da 14ª Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo. Atuou também como juiz substituto convocado e juiz titular do TRT Paulista, onde foi corregedor auxiliar, presidente da 5ª Turma, vice-presidente judicial e administrativo. Foi professor convidado dos programas de pós-graduação de várias universidades, inclusive no exterior, e é autor de diversos livros especializados em Direito do Trabalho. Em outubro de 2007, tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho, onde integra a 7ª Turma e a Subseção 2, especializada em dissídios individuais. Nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem, começam as reprises. Em nome de toda a equipe, eu desejo a você e a sua família um Feliz Natal e uma entrada com pé direito em 2012. No ano que vem, a gente volta com muitas novidades na Justiça do Trabalho. Obrigada pela sua audiência e até lá! Legenda Adriana Zanotto